Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre vocês também muito bem, tá bom? E se não estiver, fica tranquilo. Já deu tudo certo, tudo vai dar certo, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, né? Tá acima de todas as coisas, tá ok? O vídeo de hoje é sobre os usados da semana, né? Da semana passada. E eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu usei. E eu vou começar compartilhando pelos produtos de cabelo, tá? Eu já falei pra vocês que eu tô usando a linha Siege, estou amando. Então, meu até, ó... Ui, pingou agora. Tava no meu box, por isso que caiu um pouquinho de água aqui, mas tudo bem. Eu tenho a minha auxiliar para assuntos aleatórios. Minha toalhinha. Então, gente, eu tô amando essa linha. Essa linha Siege é uma linha maravilhosa, é uma linha muito boa. E eu tenho feito o uso dela e tenho a amado. Até essa semana, agora, esse final de semana, a minha... Usei este aqui, ó. Este azul. Deixa eu diminuir um pouco a luz, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Só um pouquinho. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto, acho que assim fica melhor, né? Ó, essa linha aqui, ó. Maravilhosa, tá? É uma re-plastia, ó. Uma plástica pros cabelos. A minha nora tava aqui em casa esse final de semana e nós fomos à praia e ela usou e ela falou que ela gostou muito. Ela sentiu o cabelo dela bem macio, bem, assim, alinhado. E isso é muito importante, tá? E junto com esse shampoo, eu sempre uso também o defrizante. Só que essa semana eu não usei o defrizante desta linha. Eu usei o outro, que é o da... Esse aqui, ó. Da Elceve, ó. Cicatre Renove. Gente, isso aqui é muito legal. Então, assim, pra não ficar só repetindo o mesmo produto, como eu faço bastante escova no cabelo e tô sempre, né, secando, secador e tal. Secador, escova, às vezes pranchinha. Porque a criança aqui é um ser quase indomável, porque eu consigo domar ele. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas é um produto maravilhoso, tá, gente? Recomendo o cicatre pra você que usa escova e faz... Tem química no cabelo. Ele é muito bom. Ele renova mesmo. Outro que eu usei também pro cabelo foi essa queratina da Arvenses, ó. Ela é muito boa. Ó, se quiser printar... Você tira uma fotinha. Printar é tirar uma fotinha, tá, gente? Gente, ó, tira uma foto, ó. Que aí... Ou então você escuta depois o que eu tô falando. É a queratina da Arvenses, tá? Ela tem um custo-benefício maravilhoso. Pronto, tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. R$33,90 o preço que eu paguei nela, tá? Então, assim... E ela vale muito a pena, porque isso aqui eu uso uma vez por mês. E olha, faz um tempão que eu comprei, ó. Tem bastante ainda. Na verdade, essa daqui foi Juju que comprou minha filha. A Juliana comprou. É... Usei também essa máscara, né? Que ela não sai do meu box, mas que eu tô usando sempre, ó. Um minutinho no cabelo. Ela já resolve. Cheirosa demais. Um cheiro delicioso. De cabelo, então, foi isso? Agora vamos ver o que eu usei no corpo essa semana. Eu usei esse hidratante da linha Paixão, framboesa negra com hibisco. Gente, que hidratante delicioso. Sem contar que você pode usar ele com vários perfumes, tá? Até já me pediram isso. Pra mim fazer um vídeo com hidratantes, falando qual hidratante combina com qual perfume, né? Mas eu tenho uma... Eu tenho uma teoria em relação a hidratantes e perfumes e eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mas olha aí. Se vocês quiserem isso, deixem nos comentários. Faz que é o vídeo, tá? Que aí eu vou fazer assim. Olha aqui, ó. Paixão, framboesa negra com hibisco. Muito bom. Hidrata muito. É cheirosíssimo. Uma delícia. Mas não é aquele cheiro que briga com teu perfume. É um cheiro gostoso. Outro hidratante que eu usei também é o Matcha. Ó, eu ganhei esse hidratante no Natal. Olha onde ele já tá. E aí, ele é assim, azedinho, gostosinho. E ela é uma loção detox. É um hidratante detox. E ele é muito bom, tá? Muito bom. Recomendo. É do Boticário. Da linha nativa Spa. Ó. Do Boticário. Esse aqui foi presente que eu ganhei de Natal. Este aqui é o sabonete que eu usei, tá? Aquele lá das bolinhas, ó. Tô usando ele. Já tá, ó. Já desceu bastante. Usei também este daqui de flor de cajueira essa semana novamente. Porque tá no meu box. Eu tô amando. Eu tô gostando demais, gente, desse produto. Ele é muito bom. Ele limpa sem deixar a tua pele repuxar. Eu já falei pra vocês, né? No vídeo de comprinhas que eu fiz. Eu falei sobre ele pra vocês. É muito bom. Recomendo, tá? Outra coisa que eu usei no corpo também. Isto aqui, ó. Isto aqui é um esfoliante, tá? Dessa linha. Santives. Santives. É o Soft Skin. Abacate e mel. É isso mesmo. Abacate e mel, ó. Ele é um esfoliante corporal. Muito bom. Não é agressivo. Tanto que quando você usa ele, você não precisa depois usar o sabonete. Ele já limpa, hidrata, perfuma. Muito bom, tá? Da Santives, ó. Uma delícia. Comprei na farmácia também. Esse aqui. Outro que eu usei no corpo foi este hidratante. Que eu já disse pra vocês que ele é o meu queridinho. Que eu tô amando. É um produto que tá, assim, fazendo parte do meu dia a dia. Sempre. Sempre, sempre tô usando, tá? E é da Avon. Pra não esquecer de falar pra vocês. Não, vocês querem procurar, não sabem. É a da Avon, tá? Avon Carey. Hidratação antioxidante de romã. Tá? Muito cheiroso. Delicioso. Se você já comprou, desde aquele vídeo que eu fiz, você já recebeu. Se você já usou. Deixa nos comentários pra eu saber o que você achou. Se você gostou. Como é que ficou na tua pele. Tá bom? Faz esse favor pra gente poder trocar experiências. Porque é muito bom. Outro que eu usei no corpo foi este óleo serve, tá? O meu é de amêndoas. Cadê meu auxiliar? Que não tá aqui perto de mim. Este é de amêndoas e flor de ameixa. Ó. Amêndoas. Vou fazer assim. Talvez é assim que vocês virem, ó. Ameixa e flor de amêndoa. Muito gostoso, gente. Olha o serve, né? É maravilhoso. Usei a minha gravidez. Das minhas gravidez, né? Que eu tenho quatro filhos. Usei em todas elas. Na época era só um cheirinho. Agora a gente tem vários cheirinhos pra usar. Tá uma delícia. Tá molhado. Eu tô secando porque tava no meu box. É. O que eu usei também... Tá. De corpo foi isso. Usei sabonete íntimo, né? Que eu uso o da Nivea, ó. Este aqui que é o suave. O outro acabou. Este aqui tá novo. Acabei de comprar. Aí no rosto. O que que eu usei no meu rosto? No rosto eu usei esta máscara da Lebelage, tá? Lemon Detox Peeling Gel. É uma máscara que faz um peeling sem ter nada abrasivo. A própria máscara, quando você passa ela na tua pele, gente, eu achei tão interessante, ó. Olha a textura dela como é que é, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ele é um gelzinho transparente que você passa na pele e à medida que ele vai secando, ele vai tirando a pele morta da tua pele. É, vai tirando a pele morta, ó. E olha como vai ficando. Vai fazendo tipo uma areinha, mas não é a areinha dele. É a tua própria pele saindo, ó. Se tiver hidratante, eu uso muito. Eu gosto de usar ele depois que eu fiz a maquiagem, ó. Não sei se vocês conseguem ver os glânulozinhos, ó. Tá vendo? Que sai. Maravilhoso. Vale a pena, tá? Eu comprei isso aqui pelo site de uma loja online. Eu posso, se vocês quiserem saber qual é a loja, tá? Vocês deixam nos comentários que aí eu procuro e coloco pra vocês depois, tá bom? Mas, ó, é um peeling muito bom. E você usa, eu uso no rosto, no colo, nos braços, eu uso praticamente, assim, por tudo, né? Só não uso no corpo todo porque não tem necessidade. Porque eu já uso aquela bucha vegetal, lembra que eu falei pra vocês? Inclusive, eu uso sempre, tá? Então, eu não vou ficar trazendo toda semana, mas eu uso sempre. E este produto é muito bom, tá? Lemon Detox Pilingel da Lebelage. Eu vou deixar assim, se vocês quiserem printar, ó, pra vocês verem direitinho, tá bom? Ó, tá o print aí, tá? Outro que eu usei no rosto foi essa máscara da Avon. Ela é refrescante, de pepino e aloe vera. Essa máscara eu uso já faz muitos anos que ela tá na linha. Antes ela era só pepino. Agora ela tem aloe vera junto, tá? E continua boa, igual, maravilhosa. Produtos acessíveis, que vale a pena, tá? E que você, se você quiser ter o teu skincare, ó, você mesmo se cuidar, tá aqui, tá bom? Máscara da Avon, Avon Care. E é pepino e aloe vera, pra você printar. Assim, assim, pronto. Outra máscara que eu usei também, esta 3 em 1 da Nivea. Ela é um skin urbano, né? Ela é um detox, ó, ela é de argila e ela faz um detox. Tá, ó. Maravilhosa. Você usa, ela é de carvão, remove a poluição, reduz a oleosidade, com extrato de chá verde e argila natural. Então, ela é muito boa. Preço super acessível. Vale a pena você usar. Porque é muito boa. Traz muito resultado na pele. Ela deixa a tua pele mais luminosa. Tá? Tem muitas máscaras boas. Eu quero ir trazendo pra vocês as máscaras que eu uso, porque algumas pessoas perguntarem pra mim, o que que eu uso no meu rosto? Que meu rosto tá com tanto vício e tal. Então, são esses produtos, gente. São produtinhos de farmácia. Uns são um pouquinho mais carinhos, outros mais... Com preços mais excessivos, mas nada é impossível da gente conseguir comprar, tá? Isso aqui é o protetor solar, tá? Da Australian Gold. Ó, esse fator 50, que eu falei pra vocês, que eu uso no rosto. E ele é muito bom. Tá? Maravilhoso cheirinho. Gostosíssimo. Então, esses foram os produtos que eu usei no meu rosto. Esse aqui eu tô usando todo o tempo, né? Tá na minha pia. Ó, como já desceu, desde que eu fiz o vídeo pra vocês, né? Ó, já tá lá embaixo. Porque como ele é uma espuma, ele dura bastante, gente. A gente rende muito isso, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ele faz uma espuma. E essa espuma, ó, ela rende bastante pra lavar a tua mão. Ela não é aquela espuma. Se eu não tiver uma água pra enxaguar, a minha mão não vai ficar, é assim, gordura, pegajosa, sentindo que a mão parece que tá com a coisa colando. Não, ó. Ela fica, ó, como se fosse um... E limpou a tua mão, né? O ideal é a gente passar sempre uma agunha, né? Porque traz mais conforto. Por hábito. Tá? Mas não que precise, ó. A mão já tá sequinha, cheirosíssima e limpinha. Tá bom? Agora, de perfumes. O que que eu usei de perfumes essa semana? Eu usei o Crisca Sonhos, né? Usei bastante, ó. O meu já tá, ó, lá embaixo. Usei muito. Uma delícia, né? Com esse borrifador. Ô, Jesus. Maravilhoso. Ai, quase que vai dentro do meu olho. Ai, Senhor. Só eu mesma fazer essas coisas. Usei o Moliberta. Meu queridinho. Olha lá. Tá lá baixinho já. Mas tudo bem. Tem mais uns ali. É... Usei esse daqui, gente. Que eu estou, assim... É porque deu uma refrescadinha, assim, no tempo, né? No calor. Ou você quer usar tuas... Teus perfuminhos bombinhas, né? Esse aqui é o Luna Confiante. É, né? É. Luna Confiante, ó. Usado essa semana. Porque assim não dá pra ver. Dá pra ver que você usou assim, né? Ó. Aí você viu tanto. Está aqui, ó. Luna Confiante. Usei, gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo só dessa marca. Porque eu estou apaixonada. Não é de hoje. Já faz um tempo que eu conheço essa marca. Mas essa fragrância aqui, ela é recente, tá? Por isso que tá. Por que que só esse... Nossa, que eu nem usei, gente. É porque basta três, quatro borrifadas no máximo. Você tá perfumada o dia todo. Porque dura demais. Eu vou fazer... É... Eu vou fazer a... Ai, Jesus. Cadê a caixa? Eu vou fazer a resenha dessa marca pra vocês, tá? Este aqui é o F61 da Primacial. Ele é inspirado no Princes Marina de Bourbon. Perfumão. E também esse é a Traction Desiré. Ó. Da Avon. Muito gostoso também. Quase. Usei este daqui, ó. La Flor. Da Davene. Uma delicinha. Depois do banho. E esse é o La Flor também, ó. Só que este daqui... É de flor de cerejeira. E este daqui é de rosas. De gardenias, eu acho. Depois eu vou ver direitinho. Eu vou fazer a resenha ainda. Eu vou falar pra vocês, tá? Usei os dois. Usei mais esse do que esse, ó. Mas os dois são muito bacanas pra usar após o banho. Hoje é isso que eu tenho pra vocês, tá? Dos meus usados da semana. Tem algumas coisas que eu não lembrei de pegar, porque como eu não fico separando, eu vou só lembrando do que eu usei e vou colocando no cesto. Provavelmente tem outras coisas, outros perfumes também. Eu tô numa semana de fazer muitos testes. Então, eu não quero trazer pra vocês o que eu testei. Eu quero trazer pra vocês o que eu usei de fato, tá bom? Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe essa semana. Que seja uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da graça, da vida, da bondade, do amor de Deus sobre vocês, sua família, sua casa e tudo que diz respeito a vocês, tá? Obrigado por terem ficado comigo até agora. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, tá? Que é muito importante. E me seguir no Instagram, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!